Então, vamos falar um pouquinho sobre espermogano. Primeira coisa que a gente precisa saber, espermatozoide é uma coisa, semen é outra, tá? Então, a gente, aqui nessa aula, nesse conteúdo, a gente vai fazer, mostrar como é que é feita a análise do semen como um todo e também especificamente dos espermatozoides, as características fisico-químicas, microscópicas e etc. É claro que eu não vou aprofundar tanto quanto num curso de pós-graduação, mas eu vou falar os pontos principais que vocês precisam saber, tá? E aqui também tem muitos detalhes. Tem um livro que é da Organização Mundial da Saúde, que eu vou colocar depois dessa aula lá no sistema pra vocês, na última unidade, no encontro 14, se eu não me engano, e aí eu deixo esse conteúdo pra vocês lá, tá? O livro é bem legal, ele tem várias imagens, tem as... como se fossem lâminas, assim, né? Mostrando todos os espermatozoides, tudo bonitinho, corado, mostrando o normal, o espermatozoide com alteração, as outras células que podem aparecer no semen, tá? E como que é feito todo esse procedimento aí. Então, grande parte desse conteúdo é baseado nisso e é um material que é utilizado de consulta pra laboratório, tá? Então, eu acho que é bastante interessante e muitas vezes é melhor do que muitos livros que tem por aí. E é de graça, você consegue baixar, eu vou mostrar lá no sistema, deixar lá pra vocês, facilitando esse acesso, tá bom? Beleza, primeira coisa. O espermatozoide é formado, obviamente, no testículo, por ação de hormônios, que são provenientes inicialmente lá do sistema nervoso central, do eixo hipotálamo-hipófise, né? Principalmente a hipófise, nesse caso, liberando dois hormônios principais, que são FSH e LH, que atuam nos testículos, promovendo a formação dos folículos, que nesse caso vai se tornar um espermatozoide, né? E também a produção, estimulando a produção de testosterona pelas células que ficam no interstício, tá? Então, os espermatozoides, eles são formados depois da puberdade, né? Ao longo de toda a vida, tá? E aí eles são formados, são maturados aqui na região do epidídimo, e quando há um processo, né, de ejaculação, a contração, eles são liberados aqui pelo canal deferente, ou ducto deferente, encontram conteúdos aqui da vesícula seminal, da próstata e também das glândulas bulbo-uretrais, e acabam sendo eliminados aqui, ó, expulsos quando a gente tem o processo de ejaculação, tá? Só pra constar, ejaculação e ereção são duas coisas diferentes, tá? Isso a gente fala mais na fisiologia, mas são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter uma ereção, que é o pênis ficar ereto, mas não necessariamente uma ejaculação, tudo bem? Ou ainda, ele pode ter uma ejaculação, que é a eliminação do sêmen, né? Sem necessariamente ter uma ereção. Então, são coisas diferentes, tá? É possível de ser estimulado, por exemplo, por via retal, tá? Então, tem pessoas que têm dificuldade pra engravidar, dificuldade de ereção, né? Que é disfunção erétil, o termo que a gente utiliza pra isso, e aí algumas pessoas recebem choques. Pessoas, inclusive, que estão acamadas, pessoas que estão em cadeira de rodas, né? Que não conseguem ter uma relação sexual satisfatória, é feita essa estimulação pela região anal, na próstata, estimulando o processo de ejaculação sem a ereção em si, tá bom? Então, não é necessariamente atrelado. É claro que no homem que tem as suas funções normais, a gente tem o processo de ereção, e aí, na sequência, a ejaculação, e depois o outro processo que a gente chama de remissão, tá? Que é o processo depois da ejaculação, tudo bem? Isso tudo é controlado pelo sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático, tá? Que vocês já ouviram em algum momento do curso de vocês. Se não ouviu, presta atenção agora. O sistema nervoso autônomo parassimpático promove o processo de ereção, que é basicamente encher de sangue esses corpos cavernosos, né? Essas estruturas aqui que são esponjosas, que a gente fala. E aí, quando tem o processo de ereção, tem a penetração e toda aquela história lá, estímulos diferentes, principalmente na glândia aqui, que vão levar a uma estimulação do sistema nervoso autônomo simpático, que promove a ejaculação. Então, os dois, na verdade, estão trabalhando meio que ao mesmo tempo, né? É claro que existe uma sequência autônomo parassimpático, ereção, e o simpático promovendo a ejaculação, tá? Então, é um processo que, na verdade, promove a expulsão rápida desse líquido que contém os espermatozoides que foram formados, tá? Então, isso aí seria o normal, aproximadamente 2 a 4 ml que são liberados a cada ejaculação. É claro que esse volume também modifica conforme o tempo de abstinência, ou seja, o número de dias sem ter relação sexual, né? Então, esse é um processo bem básico aqui, uma resumida desse processo todo, né? E aí, só como curiosidade, a gente tem alguns medicamentos que atuam inibindo enzimas aqui e promovendo a ereção, como o Viagra, tá? Pra quem já ouviu aí sobre o Viagra e outros medicamentos, né? Eles atuam inibindo enzimas e mantendo aqui o processo de ereção por mais tempo, tá? Então, auxilia na recuperação, no processo de remissão e tudo mais, beleza? Então, isso é mais como curiosidade. Aqui a gente tem a morfologia de um espermatozoide, seria um espermatozoide ideal, né? Que a gente tem aqui, ó, a estrutura da cabeça, a peça intermediária e a parte final que contém o flagelo, né? Na cabeça, a gente tem uma estrutura que se chama acrosoma. Essa estrutura aqui que encontra a zona pelúcida lá no óvulo. E aí eu tenho uma reação acrosômica impedindo a entrada de dois espermatozoides no mesmo óvulo, né? Por quê? Porque, na verdade, eu tenho conteúdo N, que a gente fala de um espermatozoide, e o óvulo também N, formando 2N, que é o número de cromossomos que a gente precisa ter, né? Na verdade, são 23 pares de cromossomos, metade da mãe e metade do pai. Eu não posso ter dois espermatozoides no mesmo óvulo, senão eu teria 23, mais 23, mais 23 da mãe, tá? Então, eu teria uma aberração cromossômica, não o natural da espécie humana, tudo bem? Então, aqui eu tenho o acrosomo, a cabeça, aqui eu tenho bastante mitocontra para dar energia para a movimentação, né? Porque é basicamente só isso que ele faz, né? Fica se movimentando, procurando um óvulo para os estímulos químicos e tudo mais. E aqui o flagelo que auxilia nessa locomoção. Então, é importante, assim, a gente já enxergar aqui e entender que eu preciso ter essa estrutura muito parecida com essa que está aqui, tá? Se eu não tiver, por exemplo, imagina que esse flagelo esteja assim, ó, redondo, assim, ó, curvado, né? Alguma coisa do tipo. Ele já não consegue se locomover. Ou ainda, imagina que essa cabeça esteja maior, assim, ó, a cabeça do espermatozoide. Ele também é um espermatozoide defeituoso. Então, existem vários defeitos, tá? Eu vou mostrar só, mas eu não vou detalhar para vocês, tá bom? Vocês vão enxergar esses defeitos e entender. E depois, na lâmina também, a gente vai olhar isso aí. Mas eu não vou ficar detalhando e eu não vou pedir isso na prova, por exemplo, tá? Mas é importante que vocês conheçam, beleza? Então, aqui, ó, já para a gente citar, eu tenho o espermatozoide normal, né? E aqui eu tenho os anormais. Tem espermatozoide com cabeça gigante, cabeça minúscula, cabeça dupla, flagelo duplo, alteração na parte intermediária aqui. Então, tudo isso aqui é anormal, tá? E tem muitos outros, tá? Vocês vão perceber aqui que existem vários outros tipos de defeitos e alguns têm nomes específicos, tá bom? Beleza, como que é feita a coleta do espermograma? Antes disso, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar por que é feito um exame de espermograma? O exame, basicamente, ele serve para verificar casos de infertilidade, tá? Então, quando a mulher e o homem estão tentando engravidar por vias convencionais, né? Relação sexual. E eles tentaram vários meses e tal e não estão conseguindo engravidar. Aí, normalmente, já se pensa que é a mulher, né? A gente já tem uma sociedade mais machista. E a gente sabe que pode ser alteração hormonal e tudo mais. Mas, normalmente, o homem tem aquele preconceito que vai falar... Ah, o cara é broxa, alguma coisa do tipo. Não tem nada a ver, na verdade, na ereção com a ejaculação. Ele pode ser estéreo, mas ele pode continuar tendo a ereção em si, tá? Mas, de qualquer maneira, o homem em si, a grande maioria, se sente impotente, na verdade, né? Então, muitas vezes, a mulher acaba buscando uma solução para isso. E aí, faz algum tratamento hormonal, seja o que for. Conversa com o ginecologista, obstetra e tudo mais. E aí, eles pensam na possibilidade de que pode ser o homem. Aí, o homem vai lá e faz o exame, basicamente, para verificar se o sêmen, né? E os espermatozoides em si, eles são normais, tá? Eles não são defeituosos, tudo bem? Então, é para isso que é feito esse tipo de exame, principalmente, né? Para doação também de esperma, pode ser feito. Para fertilização in vitro, né? Que é coletado dessa maneira também. Existem outros tipos de coleta, tá? Pode ser coleta direto no testículo também, mas aí não é tão comum. E, obviamente, né? Deve ser meio doloroso. Bom, em relação à coleta em si, a mais comum, tá? É feita no próprio laboratório ou no local que faz a coleta. Então, é numa sala privada, próxima ao laboratório. O método convencional é por masturbação, tá? A abstinência sexual, ela tem que ser feita por dois a sete dias, tá? Para que tenha uma quantidade adequada de sêmen para ser analisado. E também de espermatozoide, né? Que compõe o sêmen. A amostra, ela tem que ser completa, ou seja, o ejaculado, ele tem que ser introduzido dentro do potinho. Então, se houver alguma perda, tem que relatar, porque é mensurado aqui porcentagem, quantidade, quantidade de espermatozoide por volume. Então, precisa saber exatamente o quanto que tem de sêmen, tá bom? E existem ainda outras formas de coleta. Principalmente para homens que têm dificuldade de fazer esse procedimento aqui, lá no laboratório, tá? Então, outras formas seriam em casa, com a masturbação mesmo, e aí vai lá com um potinho, tá? A outra forma é com preservativo, depois de uma relação sexual. Também é possível, mas aqui tem alguns detalhes que são importantes, como não pode ser um preservativo espermicida, não pode ser preservativo que contenha lubrificante, tem que ser um preservativo específico para isso, tá bom? E, só para constar, o coito interrompido não é o meio confiável, inclusive pode ter contaminação por outras bactérias presentes na microbiota da própria mulher, né, da vagina, tá? Então, o ideal, na verdade, esse é o método principal, é a masturbação lá no laboratório mesmo, e faz a coleta no potinho, e já entrega lá mesmo, já processa essa amostra, porque ela tem que ser processada rapidamente, tá bom? Então, aqui só para constar, algumas instruções que são liberadas em alguns sites de laboratório e tudo mais, para os homens entenderem como que faz esse processo, né? Então, toda e qualquer amostra biológica, né, a gente sempre fala isso, ó, lavar as mãos, nesse caso, lavar o pênis também com água e sabão, e enxaguar bem, tá? E secar também, óbvio, né? Utilizar antisséptico, fornecido pelo laboratório, no pênis, na glândula, no orifício letral, e secar bem com gás. Coletar todo o esperma ejaculado diretamente no frasco recebido, com cuidado para não perder o conteúdo, como eu já tinha citado para vocês, tá? E aí, não usar lubrificante, saliva, nada do tipo, só ejacular dentro do potinho, e é só isso, porque pode alterar composição e pode destruir esmatozoide, por exemplo, e vai invalidar todo o teste que está sendo feito, tá? Então, esse, essa instrução aqui, ela é muito importante, apesar de, assim, normalmente é uma atendente, né, uma mulher que fica no laboratório, apesar de os laboratórios agora têm homens também, mas muitas vezes a mulher, a mulher está com vergonha, o cara está com mais vergonha ainda que está fazendo o teste, tá? Então, assim, de qualquer maneira, é importante, como profissional da área da saúde, o biomédico, o farmacêutico, o biólogo, que ordena o laboratório, né, instruir muito bem o pessoal que faz o atendimento, tá? Porque eles que vão passar para o paciente, para o homem, como que tem que ser feita a coleta, e o homem faz sozinho esse processo, tá bom? Quais são as etapas do espermograma ou da análise laboratorial do sêmen? Primeira coisa, exame macroscópico, assim como a gente tem fezes em urina, né, em outras amostras, é olhar aquilo lá, tá? Então, análise macroscópica, depois, investigação microscópica inicial, análise de motilidade, vitalidade, número de espermatozoides, contagem de outros tipos de célula, e análise da morfologia dos espermatozoides, tá? Aqui, obviamente, já, logo no início, você já vê volume também, viscosidade, tudo que eu vou passar para vocês, tá? Então, essa parte aqui, ó, é bastante importante também, tem um procedimento adequado para isso, que é um tempo que você tem que esperar para liquefazer o sêmen, então, essa análise macroscópica é bastante importante também, beleza? Então, aqui, ó, estão todas as etapas, né, detalhadas aqui, nos cinco primeiros minutos, colocar o recipiente da amostra na bancada, ou numa incubadora a 37 graus, para liquefação. Então, você precisa fazer esse procedimento, tá? Porque toda análise vai ser feita numa amostra que tem que ser um pouco mais líquida, porque senão tem muito grumo, você não consegue analisar essa amostra. Então, entre 30 e 60 minutos, você faz todas as análises, basicamente, né, que estão representadas aqui, tá? E aí, se houver necessidade de análise microbiológica, que não é em todo o exame, que é feito também, né, mas pode ter uma infecção ou alguma coisa do tipo, então, se houver necessidade, também é feita a parte microbiológica, e aí também a fixação, a cloração e a avaliação do esfregaço, nesse caso, dos espermatozoides, tá bom? Então, aqui, ó, estão todos os testes, né, ó, liquefação e aparência do sêmen, medição de volume, pH, se houver necessidade, aparência microscópica, vitalidade, então, tá tudo aqui detalhado para vocês, mas a gente vai falar sobre a maioria, tá? Então, eu não vou ficar me atendo, nesse momento, em todos esses detalhes aqui, porque a gente vai citar, basicamente, cada um deles. Aqui são os valores de referência, apesar de não ser padronizado também, tá? Assim como no líquor, em muitos casos, tem muitos laboratórios que variam também esses valores, tá? Eu estou seguindo aqui os valores de referência da OMS, tá? Então, aqui, você pode ver no final, aqui, que tem a fonte, ó, que é da Organização Mundial de Saúde, tá? Do material que eu vou passar para vocês no final da aula. Então, aqui, ó, tem o volume, tá? Aproximadamente 1,5 ml, números de espilatozoide, concentração, motilidade, pH e tudo mais, tá bom? Então, é legal que vocês tenham isso para uma consulta, mas, obviamente, você não precisa ficar decorando tudo isso, né? A não ser que você vai trabalhar no laboratório de análise de sêmen ou reprodução assistida, né? Alguma coisa do tipo, embriologia, aí é interessante que você comece a memorizar esses valores de referência, tá bom? E esses valores aqui são mais atualizados, eram diferentes. Foi em 2010 que foi a última atualização, se eu não me engano, tá bom? Bom, em relação ao exame macroscópico, o primeiro exame em si que é feito, né? Primeiro, o período de liquefação, que eu já falei para vocês, aí você verifica o quê? Viscosidade, tá? Viscosidade, você pega uma pipetinha e aí levanta aquela amostra e verifica se ele forma uma linhazinha, se ele gruda, né? na pipeta ou se ele se solta facilmente, tá? Então, mais viscoso, menos viscoso, basicamente é isso, tá? Na sequência, a aparência, se é uma aparência mais homogênea, tem a cor mais acinzentada ou mais opaca, né? E isso aqui pode ser alterado. Por exemplo, pode ser algo mais marrom, mais avermelhado ou ainda mais amarelado. Aqui a gente tem algumas análises, né? Já pensando em resultados que podem aparecer aí, em problemas, né? Que podem aparecer. Marrom avermelhado, a gente já pensa em sangue, né? Então, aqui, sangue, se for mais marrom, quer dizer que as hemácias já foram destruídas, por exemplo. Se tá mais vermelho, tem chance de ter as hemácias ainda mais intactas, né? Então, se já pode ter havido metabolização da hemoglobina ou destruição das próprias hemácias, vai modificar aqui a cor. Então, a gente pensa em alguma lesão na próstata, vesícula seminal, no testículo, todas as estruturas ali, né? Que formam o sêmen em si, que participam da formação do sêmen, tá bom? E da ejaculação em si, né? O volume do sêmen aqui, como já tinha citado lá, 1,5 aproximadamente, o pH, ele é um pH próximo de neutro, mais pra básico, tá bom? 7,2 aproximadamente, tá? Na investigação microscópica inicial, você utiliza um microscópio, microscópio de contraste de fase, e aí você já avalia. Formação de cordões mucosos, agregação ou aglutinação de espermatozoide. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Principalmente a aglutinação, mas a agregação pode ser um monte de espermatozoide junto com outras, né, coisas aí, que podem ser células, por exemplo, né? Muco e tudo mais. A aglutinação é do próprio espermatozoide em si. Então, imagina, eu preciso de um espermatozoide pra chegar lá e entrar no óvulo, né? Agora, se tiver um embolado, eles não funcionam, tá? Não vai funcionar. Então, essa análise inicial já é importante pra gente saber se o espermatozoide em si tem um embolado, tem um novelo, tem um agregado, tá? que atrapalha em si a movimentação. E aí existem vários fatores também, eu não vou entrar no mérito, mas, por exemplo, pode ser anticorpo, tá? Que o seu organismo, o organismo do homem, né, formou contra o próprio sistema reprodutor, o próprio sêmen, tá bom? Presença de células que não sejam espermatozoides, como células epiteliais, o que a gente chama de células redondas, né, que podem ser leucócitos, células germinais imaturas, cabeças e caudas perdidas lá no meio. Então, se eu tenho uma cabeça de espermatozoide perdida, ela não se movimenta, espermatozoide não serve pra nada. E se eu tiver uma cauda perdida, a mesma coisa, né, também não serve pra nada, tá? E também é analisado a motilidade dos espermatozoides, tá? Então, tudo isso aqui numa análise inicial, eu ainda não tô vendo tanto detalhadamente qual é a estrutura morfológica, tá bom? Na verdade, eu tô vendo se eles estão se movimentando e tal, que é o que todo mundo acha bem interessante, assim, quando vê um vídeo ou alguma coisa do tipo de espermatozoide. É um monte de cobrinha ali, assim, que se movimenta, que eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui hoje, tá bom? Então, aqui, ó, em relação ao grau de aglutinação, a gente tem aqui espermatozoides isolados, tá? Menos de 10 espermatozoides sem grupo aglutinado ou muito espermatozoide livre, né? Então, aqui, ó, tá sozinho, algum outro tá próximo aqui, não tão grudados, basicamente, né? É isso daí. Aqui, ó, moderado a aglutinação em si, 10 a 50 espermatozoides, tá? Sem grupo aglutinado ou esperma livre. Aí, aqui, grande, e aqui, aglutinação grossa. Dá pra gente perceber que a aglutinação da cabeça em si, ó, aqui, então tem um monte de cabecinha junta, tá? Eles tão grudados, basicamente, é isso. Se tá um monte de espermatozoide grudado, não consegue se movimentar. Aqui, ó, um monte de grumos, é como se fosse um monte de grumo, tá? Aqui, cauda, cauda, ponta da cauda, ponta da cauda, e aí vai variando a estrutura em si do espermatozoide, né? Mas você consegue perceber aqui, imagina isso aqui, ó, todas essas estruturas aqui, não importa se a cabeça, a cauda, ou seja lá o que for, o espermatozoide tá tudo grudado aqui. Você acha que vai, algum se movimentar aqui tão facilmente, assim, pra entrar num óvulo? É muito difícil. Então, a chance de ter infertilidade vai aumentando, ó, nesse sentido aqui, tá bom? Quanto mais aglutinado e agregado também, com outros tipos de estruturas, pior é pro espermatozoide se movimentar, tá bom? Bom, em relação à motilidade, a gente tem o que a gente chama de motilidade progressiva e motilidade não progressiva, que é esse aqui, tá se movimentando, mas já não tá movimentando legal. E aqui, aí, motilidade em si que é sem movimento, né? Então, só pra constar, motilidade progressiva é quando o espermatozoide se move ativamente, seja linearmente ou em grande círculo, independentemente da velocidade. Então, tá se mexendo, tá se movimentando, pode ser aleatório, né? Ou pode ter um rumo específico aí. Aqui a não progressiva, então, tem os padrões aqui da anterior, tá? Mas, ele fica basicamente nadando em círculo, rodando assim, tá? Se ele fica rodando ali, perdido, ele não consegue atingir um óvulo, tá? Então, quanto mais espermatozoides estão em motilidade não progressiva progressiva ou imotilidade também é pior, tá? Então, são coisas diferentes, ó. A gente falou de agregação, aglutinação, eles estão grudados, digamos assim. Aqui não. Ele tem um monte de espimatozoide livre ali, bonitinho. Só que um monte fica lá rodando igual um tonto, basicamente é isso. Ou, um monte fica lá parado, tá? É... morto, basicamente, né? Muitos deles estão mortos já. Não tem movimento, tá? Então, esses espermatozoides aqui também não são férteis, tá? Ou tem mais dificuldade de fertilidade. Agora, imagina assim, que eu tenho esse espermatozoide e ele ainda tem a estrutura básica do espermatozoide e tem o material genético funcionante. Eu poderia captar esse espermatozoide e fazer ainda uma inseminação in vitro, tá? Então, existem ainda outras possibilidades, mas isso é assunto de um outro curso, uma outra disciplina, tá? É só para vocês se situarem nesse sentido. Aqui eu tenho... Ah, deixa eu só voltar um negócio. Peraí. Antes de eu continuar, deixa eu mostrar esse vídeo aqui que é importante. E aí, aproveitando, vocês estão me ouvindo, tudo certo. peraí, deixa eu botar no YouTube aqui. Então, ó, esse daqui é um espermograma mostrando, ó, cada uma dessas cobrinhas aqui, ó, dessas coisinhas aqui, ó, espimatozoide em motilidade, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um pause e aí a gente vai analisando aqui, ó. Aqui são outras células, tá, ó. Não são espimatozoides, ó. São outras células. E aqui, esses bem pequenininhos aqui, ó, são espimatozoides. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vocês estão enxergando? Sim ou não? Me dá um retorno. Sim, professor. Tá normal. Então, tá bom. Vamos lá. Isso aqui tudo, ó, espimatozoide, tá? Vocês percebem que alguns são mais rápidos, outros são mais vagarosos, né? E aí, alguns ficam meio que perdidos, outros ficam meio que andando em círculo. Então, isso é normal, tá? Isso faz parte da movimentação dos espermatozoides. Agora, parece que tem uns que estão presos, assim, ó. Esses que parece que estão presos, tem motilidade reduzida, tá? Só um detalhe. É claro que isso, na verdade, hoje, pode ser feito por computador. Então, existem programas que você coloca lá o espimatozoide, o seme, na verdade, né? E ele analisa cada um desses espimatozoides se movimentando. Então, não é simples, assim, de você contar, mas no computador hoje já é feito e facilita muito o nosso trabalho, né? Continuando aí. Então, em relação à vitalidade. Aqui é um tipo de esfregaço, mostrando, por exemplo, que a gente tem espermatozoides que estão, por exemplo, grudados aqui, né? o flagelo, né? Grudado aqui. Tem espimatozoide mostrando, por exemplo, que esse D1 aqui, ó, que tem uma cabeça vermelha que eles chamam, é um tipo específico de corante, né? Um esfregaço com corante específico, que é um espimatozoide considerado morto. Então, imagina aqui, você fez o teste de motilidade. E aí você viu um monte de espimatozoide parado. Aí você pensa, será que ele está parado porque ele não consegue se movimentar? E aí é viscosidade do sêmen. Ou ele está parado porque ele realmente está morto? E aí, para você saber, você usa um corante específico, que é a eusina nigrosina, tá? Que você utiliza o microscópio convencional aí. E ele marca as regiões acrosômicas aqui, tá? E aí verifica se a membrana dele está intacta. Porque quando as células vão morrendo, a membrana plasmática, ela se rompe, né? Então, se não estiver mais funcionando, ele modifica a coloração. Ele fica com cabeça vermelha ou rosa escuro, tá? Que é o D2, que é esse daqui, ó. Eu sei, é bem difícil de enxergar, tá? E aqui, o espimatozoide com cabeça mais branquinha em si, né? Ou o rosa mais claro, que é esse L aqui, ó. São considerados como vivos, né? Esses três, ó. Esse, esse e esse são considerados como vivos. E esse D2 aqui, D1, são considerados como mortos, tá? Essa é uma das maneiras de você já começar a verificar se o espimatozoide é viável, se ele tem vitalidade ou não, tá bom? Na sequência, eu preciso saber se ele tá vivo, se ele se movimenta e se tem um número suficiente de espimatozoide pra fecundação ou um número esperado de espimatozoide, né? E aí, o que que eu faço, basicamente? Eu faço contagem de espermatozoide, tá? Você utiliza lá a câmara de Neubauer, basicamente, né? E aí, você conta os quadrantes, verifica o número total de espimatozoide e também a concentração. Por isso que eu preciso saber o quanto de volume que tem, tá? Pra eu conseguir saber a concentração. Por isso que no início eu falei, olha, precisa ejacular completamente dentro do potinho e tudo mais pra conseguir mensurar, né? Esse volume e aqui eu saber o quê? Concentração. Senão eu vou saber só o número total, mas eu não sei a concentração, eu não consigo verificar o número de espimatozoide por ml, né? E aí eu faço essa contagem aqui dos espermatozoides, tá? Cada uma dessas bolinhas aqui é um espermatozoide, conta todos, todas essas, esses quadradinhos aí, né? Então aqui só pra constar, a câmara de hemocitômetro ou de Neubauer, né? Então a grade central, número 5, que é essa daqui, com 25 quadrados, e aqui na sequência uma micrografia da parte da câmara cheia, que é aqui na direita, tá? Mostrando um dos 25 quadradinhos aí, ó, da grade central, com os espermatozoides em si, tá bom? Aqui tá um pouquinho mais detalhado, então, ó, eu tenho 4, 8, 12, 16 quadrantezinhos aqui, e a gente faz a contagem, ó, de cada uma desses, essa coisinha pequenininha aqui, tá? Deixa eu aumentar, eu sei que é difícil, principalmente no celular, pra vocês enxergarem, mas, ó, essa coisinha branquinha aqui, é a cabecinha do espermatozoide, tá? Então essa coisinha aqui, tudo bem? É bem pequeno mesmo, tá? É difícil, não é tão simples, principalmente quem não tá treinado a contar. Aí eu vou contar os 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 em relação ao número dos espermatozoides, a gente tem duas definições, nomenclaturas, né? Que a gente chama de criptozoospermia, que é quando os espermatozoides estão ausentes nas preparações a fresco, mas eles são observados no sedimento centrifugado. E a zoospermia, quando não tem espermatozoide no ejaculado. Pessoal, mas o que é esse monte de nome? Pra que serve isso, né? O que que isso ajuda no final das contas? Aqui, ó, quer dizer que alguns espermatozoides estão mortos, tá? Eles não estão funcionantes. Aqui não tem nenhum espermatozoide, tá? Então aqui, por exemplo, quando você faz centrifugação, você consegue isolar espermatozoide, mas aqui não, tá bom? Depois a gente tem a contagem de células não espermáticas, e aí tem vários tipos, tá? Eu não vou entrar no mérito, tufos, ciliares, células epiteliais, células redondas, que podem ser células geminativas imaturas, e leucócitos, cabeças e caudas espermáticas isoladas, então isso aqui também tudo pode ser contado, tá? E agora, entrando mais na morfologia espermática em si, aqui a gente tem vários tipos, né, de espermatozoides normais, alguns estão mais próximos, outros estão mais isolados, tá? Mas ele tem lá a cabeça certinho, tem o flagelo, tá? Só pra constar, a coloração é basicamente a mesma do Papa Nicolau, que é feito pra citologia do cervix uterino pra mulher, né? Então é o mesmo tipo de coloração, basicamente, existem outras também, tá? Mas a principal é o Papa Nicolau em si, tá bom? A gente consegue perceber as caldinhas, né, o flagelinho aqui mais retinho, ele não tá curvado na sua maioria, tá? Algumas até estão curvadas, mas não estão anguladas, assim, tipo formando uma letra V ou uma letra L, por exemplo, então ele pode se locomover, a gente já analisou vitalidade, já analisou motilidade, e agora vão entender se tem alguma alteração morfológica do espermatozoide em si, tá? Então como que é feito esse tipo de exame? Assim, existe uma maneira que é muito parecida com o esfregaço sanguíneo, tá? Então, eles chamam de método de plumagem ou feathering pra sêmen não diluído. Então a gota de sêmen se espalha ao longo da borda traseira da lâmina, inclinada, lá, igual no sangue, né? E é puxada pra frente sobre uma lâmina aqui embaixo, que tá aqui, né? Pra formar o esfregaço, tá? Então aquele lá é muito, muito parecido com o esfregaço sanguíneo, tá bom? E aqui, esse outro é uma pipeta, né? Que você basicamente roda a pipeta ali em cima, né? espalha o espermatozoide por aqui, tá? A suspensão de espermatozoides, né? Empurrando nesse sentido, tá? É a mesma coisa, basicamente, tá? Mas aqui vai formar normalmente uma camada mais fina pela pressão que é feita pela própria lâmina, tá bom? Então após secar aqui, essa amostra na lâmina em si, você faz a fixação, tá? E aí existem vários tipos, a principal que a gente vai comentar hoje é a Papa Nicolau, mas tem short, quick, entre outras, tá bom? E aí só pra constar também, você faz a fixação com etanol a 95%, volume, volume, por 15 minutos, fixou a sua amostra, aí você faz tudo isso aqui, ó. Caraca, professor, eu preciso fazer tudo isso nessa sequência, nesse tempo aí determinado? Sim, precisa, tá? Então só pra constar aqui, né? Então, fixou, primeira coisa, a amostra tá fixada na lâmina, depois de fez um esfregaço, etanol 95%, evaporou o etanol, fixou aquela amostra na lâmina, aí agora eu vou colocar no etanol 80%, 30 segundos, tira etanol 50%, água purificada e por aí vai, tá? Eu não vou detalhar tudo isso daqui, tem todo esse procedimento de diminuindo a concentração ou aumentando a concentração de etanol pra fixação, tá? Dos corantes diferentes que você tá colocando aí, então esse procedimento precisa ser feito dessa maneira, tá? Então, isso na verdade você colocaria lá uma colinha no laboratório e ia seguindo tudo bonitinho com o cronômetro do lado pra fazer essa coloração, tá? Em relação aos defeitos a gente tinha mostrado alguns mas vamos detalhar um pouco mais aqui, ó. Então aqui a gente tem a cabeça, né? Tem uma estrutura mais anterior que é uma região mais acrosômica, tem uma parte intermediária aqui que é como se fosse um pescoço, digamos assim, e aqui uma cauda que é o flagelo, tá? A gente pode ter defeito da cabeça em si, então existem vários nomes, ó, fusiforme, piriforme, globosospermia, cabeça amorfa que é sem forma, com vacúolos, vários buraquinhos, macrocefálico que é uma cabeça grande, microcefálico, tá? Professor, você vai pedir tudo isso na prova? Não, eu não vou pedir tudo isso na prova, tá? Então assim, não é pra memorizar agora, deixa só do lado quando você, por exemplo, for fazer um processo seletivo, alguma coisa do tipo, pra você ter essa informação, salva essa aula depois, tá? Mas não precisa ficar memorizando, isso não é necessidade, tá bom? Aqui, na parte intermediária, a peça dobrada, inserção anômala, a peça intermediária mais grossa, tá? Mais fina, aqui com, como se fosse uma barriguinha, né? Que é um excesso de citoplasma, porque o citoplasma ele é eliminado pra formar esse tipo de célula, lembrando disso, né? E aqui, a cauda curta, dobrada, enrolada, e assim por diante, tá? E aqui a gente tem o padrão em si da OMS, tá? Então tem todos os padrões aqui pra vocês terem, fusiforme, piriforme, sem acrosomo, precisa ter, né? A cabeça pequena e por aí vai, tá? Eu não vou detalhar tudo isso não, mas aqui é um pouco mais detalhado, esse é o padrão da OMS, considerado também pelo, pela SVPC e outras entidades que trabalham nessa área, tá bom? Beleza, vamos ver aqui algumas lâminas só pra gente já caminhar pro fim da análise do sêmen, tá? E a gente entender melhor como que seria, né? Um espermatozoide corado numa lâmina, como que ele ficaria. Então aqui eu tenho 10 espermatozoides isoladamente, né? Mostrando aqui, ó, uma partezinha mais clarinha, que é a região do acrosomo, uma partezinha mais escura na cabeça, aqui uma peça central e aqui não dá pra ver direito, mas teria uma cauda, tá? Aqui já dá pra ver melhor, né? Ó, peça intermediária um pouquinho mais grossinha aqui a cauda e por aí vai, tá? Esses aqui são considerados normais, tá bom? Então, aqueles lá que eu mostrei pra vocês são considerados normais. Agora, olha a comparação com esse daqui. Olha a cabeça aqui, ó. Completamente disforme, né? Olha essa daqui. Parece uma coxinha invertida. Agora, olha a peça intermediária também alterada, que grossa que fica aqui. e aí a gente tem uma colinha, né? Pra facilitar o nosso trabalho aqui, ó. Então, ó, o esperma 1 é esse daqui, 2, 3, 4, 5 e 6, que são na sequência aqui, tá bom? Então, essas são as lâminas do material que eu falei pra vocês da OMS, tá? Então, tem lá, você pode estudar depois, se você, sei lá, for convidado pra fazer um estágio ou um processo seletivo, antes, pegue esse material, dá uma olhada nas lâminas, de repente, o cara fala pra você identificar espermatozoide, você já, né, estudou antes da entrevista, por exemplo, ou antes do processo, da prova, ou seja lá o que for que você vai fazer, tá bom? Professor, pode falar. Esse tipo de espermatozoide, ele chega a fecundar o óvulo ou não? Não, a maioria não chega. Ah, entendi. Tá? O que chega, e na verdade, assim, são milhões, tá? O que pode chegar próximo são esses daqui, mas a maioria morre também, tá bom? Porque, na verdade, você precisa só de um, lembrando disso, tá? Sim. Beleza? Beleza. Só pra constar, acho que foi o Wagner, né, que perguntou. Isso. Tá, então, presta atenção. Tem alguns aqui que não tem nem o acrosomo em si, que é a estrutura aqui, ó, que faz o contato com a zona pelúcida do óvulo. Se ele não tem o acrosomo, ele não consegue furar o óvulo, entendeu? Então, cada um vai ter seu problema. Esse daqui, ó, ele tem duas caudas, dá pra ver bem aqui, ó, no finzinho, ó. Esse daqui nem se locomove direito, tá? É como se tivesse duas caudas balançando ali, ele não consegue se mexer e ir até um óvulo, por exemplo. Aqui também, ó, tá vendo que tá torto, tá? Então, são várias alterações. Inicialmente, a gente olha a cabeça aqui do espimatozoide, tá? E, ó, aqui tem vários vaculos, vários buraquinhos branquinhos, tá? Então, você começa a ver, ó, todos têm a cabeça anormal. Alguns têm a forma mais piriforme, alguns têm alteração na peça intermediária, tá? A peça principal que eles chamam é o flagelo, tá? Esse aqui é a peça dupla que eles chamam. Então, de maneira geral, o espimatozoide é anormal. Então, esse cara, por exemplo, digamos que seja uma amostra de uma pessoa, né? De um cara. Ele não tá tendo filho. Por que ele não tá tendo? Porque o espimatozoide é completamente anormal e não atinge o óvulo. Basicamente, é isso que vai acontecer, tá bom? Aí, mais alguns, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha esse daqui como tá completamente estranho. tá? Não dá nem pra ver o formato direito da cabeça, ó. Parece que tem três cabeças juntas aqui. Completamente alterado. Aqui não tem peça intermediária, tá? Aqui também, ó, tem alteração do formato da cabeça. Completamente alterado. Aqui tem peça intermediária mais grossa, cabeça alterada e a cauda e a cauda também é anormal, tá? Então, a cauda é curvada, né? Tá aqui, ó, escrito até. Tá bom? Então, esses todos também tem alterações. E aí, aqui, mais alguns só pra vocês terem essa informação, ó, não tem nem peça intermediária aqui direito, ó. Olha a cabeça como que ela é. Meio que parece um 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 míssil, assim, né? uma forma piriforme que a gente chama, ó, a peça intermediária grossa, aqui, o citoplasma abaulado, tá? Então, parece um fósforo esse daqui, né? Não tem nem peça intermediária só, mas a cauda em si e vários vacúolos aqui. Então, tem várias alterações, tá? E aí, existem também células, tá? Que podem, inclusive, atrapalhar o espinatozoide. Então, nessa amostra número 8 aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma célula epitelial. Pessoal, por que tem uma célula epitelial? Ué, porque tem todos os condutos, né, de passagem dos líquidos e dos espermatozoides em si, formando sêmen, né? Então, lá também tem tudo epitélio naquela estrutura toda. Mas, é claro, o ejaculado tem que conter, basicamente, espermatozoide, tá? Se tem muita célula aqui, essas células podem atrapalhar a movimentação. Aí, continuando, então, na análise, ó, no número 6, aqui, tá? Não tem nem classificação, olha aqui, ó, essa estrutura é completamente diferente, tá? Número 5, aqui, ó, já tem estrutura também na cabeça normal, tem a parte do acrosomo com alguns pontinhos mais esbranquiçados, tá? Então, a classificação está aí, depois vocês olham com calma, eu não vou ficar detalhando muito, senão a gente perde muito tempo com isso, tá bom? Aqui, tem no número 13, polimorfonucleares, tá? Por exemplo, neutrófilo. Vamos pensar um pouquinho, neutrófilo, o que será que o neutrófilo está fazendo lá no esperma? Será que tem bactéria lá, alguma coisa do tipo? tá? Então, é possível que esse paciente tenha infecção, porque não é para ficar tendo esses outros tipos de células aí, tá bom? Aqui, ó, no número 12, é o macrófago que está sofrendo degeneração, olha aqui, ó, vários vacúolos também, tá? Então, são outras células que podem aparecer nas análises morfológicas aí também, tá bom? E, cada uma das alterações tem nomes, tá? Não vou entrar no mérito, mas isso tem lá no material também, eu só copiei e colei aqui para vocês, só para vocês terem algumas informações. Por exemplo, presença de eritrócito, hemácia, né, no ejaculado, a gente chama de hemospermia ou hematospermia. Aí, se tiver leucócito, professor, leucospermia ou leucócitospermia ou ainda piospermia, tá? Se tiver muito espermatozoide morto, necrosospermia e por aí vai, tá? Tem vários termos aqui. E se tiver um monte de espatozoide com morfologia zoada, digamos assim, né? Morfologia completamente alterada, teratosospermia, tá? Então, cada um tem um nome bonitinho, para quem for trabalhar na área, é interessante você memorizar isso daí, tá bom? Para fechar essa história, alguns interferentes que podem modificar o resultado do espermograma, medicamentos, como cimetidina, hormônios masculinos ou femininos, tá? Então, nesse caso, testosterona, estrogênio, outras substâncias aí, quimioterápicos, que eles atrapalham o processo de divisão celular, bloqueia, né? Basicamente, a divisão celular, cafeína, álcool, cocaína, maconha, tabaco, lubrificante, tá? A amostra congelada, por exemplo, ou muito gelada, atrapalha a motilidade dos espermatozoides, a amostra muito quente também, tá? Então, lembrando que era 37 graus que colocava na estufa para ele liquefazer. Se o cara coloca 45, 50, as nossas células começam a morrer. O espermatozoide também é uma célula nossa, né? Então, vai morrendo células, se tem espermicida, radiação, calor prolongado, amostra incompleta, se o paciente ficar mais do que 7 dias, por exemplo, sem ejacular, ou se ele tiver ejaculado em menos de 2 dias, por exemplo, doente, estressado. Então, existem vários outros fatores que têm que ser relatados quando esse tipo de exame ele é feito, tá? Aqui, eu tenho 3 links para vocês depois acessarem. que mostra mais alguns parâmetros ou alguns vídeos aí de motilidade e tudo mais para vocês compreenderem um pouco melhor esse tipo de exame e depois vocês assistem isso com mais calma. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.